Amém. Pode sentar-se querido, as crianças até 11 anos irão sair agora para o seu culto infantil. Até 11 anos. Quantos estão muito felizes de estar aqui na casa do Senhor, digam aleluia. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou feliz de ver o Glauco ali, que bênção, tudo bom lindão. Glória a Deus, o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas é algo extraordinário, sobrenatural. Amém? E o que Deus vai fazer na sua vida nessa noite? Já começou a fazer, mas Ele tem mais para fazer. Quantos creem que Deus tem mais para a sua vida nessa noite? Você está pronto para receber? Amém? Eita Deus. Palavra dessa noite é, quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Você pode orar comigo? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós não estamos aqui para ouvirmos uma palestra, ouvirmos um discurso bonito. Nós estamos aqui para receber a sua palavra. Porque a sua palavra, ela tem vida, ela transforma, ela alimenta, ela salva, ela renova, ela transforma de dentro para fora. Por isso, meu Deus, como o Senhor alimentou o seu povo no deserto com o maná, o pão que vinha dos céus. Alimente agora o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente com a sua bendita e santa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês já viram aquele programa de auditório, onde alguém pega um objeto qualquer e eu nem sei se existe mais, mas eu via que tinha essa brincadeira. Por exemplo, essa garrafa de água, eu não sei quanto custa, mas nesse programa seria algo mais ou menos assim. Quantos acreditam que essa água vale mais do que dois reais e dez centavos? Aí o pessoal levantava a mão para dizer se era mais, se era menos, até acertar o valor daquele objeto. Nessa noite nós vamos pensar, não sobre o valor de uma água, não sobre o valor de um objeto, mas quanto você vale. Qual é o seu valor? Qual é o valor de uma alma? Qual é o valor da sua alma? Isso é um assunto bastante importante, porque tem muita gente hoje em dia se barateando, se vendendo por um preço muito baixo. Tem muita gente que não sabe qual é o valor que tem e se vende por muito pouco. Eu me lembro que eu trabalhei por sete anos nas favelas de São Paulo. E eu encontrava pessoas das mais diversas possíveis. Mas a maioria das pessoas que eu encontrava eram pessoas extremamente pobres, extremamente problemáticas, pessoas que estavam enfrentando muitas dificuldades, longe da família. Uma vez eu fiz uma pesquisa e mais de 90% dos moradores da comunidade que eu trabalhava vinha do norte, do nordeste do nosso país. Então longe da sua terra, longe da sua cidade, longe da sua família. Quantos deixaram lá esposo, esposa, filhos, outros deixaram esposo também, deixaram pais e estavam tentando a vida na cidade. E essas pessoas, ao chegarem aqui, elas não tinham nenhum endereço, porque moravam em uma favela. Elas perdiam a sua dignidade, elas perdiam o seu senso de valor próprio, de pertencimento. E quando nós começamos aquele trabalho na favela, uma das coisas que o Espírito Santo fazia, era devolver um senso de valor a cada uma daquelas pessoas que aceitavam Jesus. E uma das músicas que eles gostavam de cantar, por incrível que pareça, eu os ensinava a cantar. Eu já fui ministro de louvor de uma grande congregação, que começou com 12 crianças, mas que para a honra e glória do nosso Deus, quando nós saímos de São Paulo, tinha mais de 150 pessoas se reunindo naquela comunidade, para a honra e glória do nosso Deus. A música que eles mais gostavam de cantar, eu não vou me arriscar de cantar, eu vou só falar a letra, é uma que diz assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você é importante para Deus. Nada de ficar sofrendo complexo e dor, nada de ficar sofrendo angústia e dor, neste seu complexo inferior. Você é um ser, você é alguém, você é importante para Deus. Você crê nisso querido, para a sua vida, que você é alguém, que você é importante, que você tem um valor sim. As pessoas podem não valorizar você, mas você tem um valor. Querido, você é como uma nota de 100 reais. Você pode encontrar uma nota de 100 reais na rua, que pessoas não viram, pisaram nela, chutaram essa nota, carros passaram por cima dela, talvez até animais, ela foi chutada para cá, pisada para lá, ela está imunda, ela está suja, mas se você encontrar essa nota, eu tenho certeza, por mais suja que ela esteja, você a recolherá, porque você sabe o valor que tem uma nota de 100 reais. Eu quero dizer para você, que você tem um valor muito mais alto que uma nota de 100 reais. É por isso que você pode estar em uma sarjeta, você pode perder família, você pode perder emprego, você pode perder dignidade, mas onde você se encontrar, você ainda tem um valor, você tem um valor imensurável, em nome do Senhor Jesus. Amém querido? Mas, muitas vezes nós não nos valorizamos, nós valorizamos coisas, nós valorizamos o carro, nós valorizamos a casa, nós valorizamos um diploma, nós valorizamos uma roupa, nós valorizamos a aparência, nós valorizamos o dinheiro, mas não nos valorizamos, mas não nos valorizamos, e a pergunta é, quanto vale a sua alma? Quanto é que você vale? Por quanto você tem se vendido? Por quanto? Por quanto? Lembra daquele programa, Topa Tudo por Dinheiro? Por quanto você tem vendido, trocado a sua alma, o seu valor, aí neste mundo? Eu me lembro de uma história que eu ouvia muito tempo atrás, e essa história diz de um professor que dava aula, e ali tinha um aluno que estava com um problema de autoestima. Esse aluno, ele não estava se valorizando, e ele veio procurar esse professor. E o professor sabia que este aluno, ele andava com más companhias, que ele não andava com pessoas que o valorizavam por aquilo que ele é, não valorizavam a sua vida, que estavam conduzindo esse garoto, que era um bom aluno, para os maus caminhos. E esse aluno um dia veio conversar com o professor, pedir ajuda, e o professor disse, eu posso te ajudar, mas eu quero que primeiro você me ajude. Mas o que eu posso fazer por você, professor? Ele disse, olha, eu estou com um problema financeiro, e eu preciso vender um anel. Aí o professor tirou o seu anel de formatura, é um anel já, né, um pouquinho apagado, opaco, aquele dourado bem opaco, era um anel bonito, mas já de muitos anos, era um professor já bem idoso, muitos anos, décadas e décadas de ensino. E aquele aluno disse, está bom, professor, eu vou vender este anel para o senhor. Mas quanto o senhor quer? Ele disse, olha, eu faço o seguinte, eu não sei quanto vale este anel. Então, você faz o seguinte, você não venda, não venda, você vai e oferece para todos os seus amigos, quanto é que eles podem me dar por este anel? Depois você me volta e diz, quanto eles ofereceram? E a gente vê se a gente vende ou não. E aquele aluno saiu então naquele dia com aquela tarefa, e começou a oferecer o anel para um, para outro, para outro, e falei, esse anel velho aí, tudo riscado, está meio opaco, essa pedra meio estranha aí nesse anel. É não, é um anel feio, isso aí vale cinco reais. Vou botar nem isso, não dou nem um real nisso daí, não dou nem dois. Até que pergunta aqui, pergunta ali, ele achou alguém que daria cinquenta reais naquele anel. Ele disse assim, olha, só dou esse valor que é para ajudar você com o professor lá, porque talvez você vendendo o anel para ele, ele vai te ajudar com as notas lá. E aí ele volta para o professor e fala, olha, eu consegui cinquenta reais, com muito custo, cinquenta reais pelo anel. Aí o professor disse, agora eu quero que você pegue este anel. E você vai lá no centro da cidade, lá no shopping, tem um ourives, uma pessoa que trabalha com ouro, com pedras preciosas. E eu quero que você peça a ele que faça uma avaliação deste anel e diga para ele que eu pretendo vender. Por quanto eu venderia? E se ele compraria esse anel, o quanto que ele pagaria? Então, aquele aluno vai até aquele ourives, ele vai até aquela loja e ele fala com aquela pessoa. E a pessoa fala, ah, sim, eu conheço o professor fulano de tal. Ele é muito famoso, uma boa pessoa, deixa eu ver o anel. E a pessoa analisa, olha o anel, põe aquela lente nos olhos ali, examina a qualidade do anel, a pedra, tudo. E ele diz assim, diga para o seu professor que se ele não tiver pressa de vender esse anel, eu posso conseguir para ele um valor de cinco mil reais. Mas se ele tiver muita pressa de vender esse anel, eu posso pagar para ele, se ele tiver realmente precisando de dinheiro. Então, eu mesmo compro e eu vou pagar então quatro mil reais para ele. E aquele aluno então volta empolgado e fala, professor, seu problema está resolvido. Olha, achei, a pessoa lá está disposta a pagar quatro mil reais nesse anel. E se o senhor puder esperar algumas semanas, ele vai vender esse anel por cinco mil reais. E aquele professor disse, não, esse anel, eu não vou vender, é um anel de formatura. Ele tem um valor muito maior para mim do que cinco mil reais. O que eu queria ensinar para você, que você está diante de pessoas que não pagam por você o valor que você tem. Que não te valorizam. Você está se vendendo muito barato. É por isso que você está com um problema. Você precisa estar com pessoas que reconheçam o seu valor. Você precisa se valorizar. Porque você é muito mais precioso do que este anel. E as pessoas com quem você tem convivido, não reconhecem o seu valor. Porque você próprio não se valoriza. Então, você precisa reconhecer o seu valor e se autovalorizar. Talvez você esteja nessa condição, aqui nesta noite. Talvez você esteja passando por uma situação que você diz, poxa, eu não tenho valor. Ninguém se importa comigo. E é nessa noite, o que nós queremos conversar com você e o que Deus quer colocar no seu coração. É o valor que você tem para o Senhor. O valor que você tem para Deus. As pessoas têm pagado um preço muito baixo por você. Elas não dão nada por você. Mas, independente da sua situação. Não importa como que você esteja. Se você está na sarjeta, se você está no fundo do poço. Você tem um alto valor para Deus. Você tem um alto valor intrínseco em você mesmo. Não se venda barato em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Para a gente analisar o valor que nós temos. Vamos para a Bíblia. A Bíblia é o manual do proprietário. Do nosso Criador. Ela nos diz qual é o nosso real valor. Quando você compra uma joia preciosa, você, junto com essa joia, vem um certificado. Vem um certificado de que aquela joia, ela é preciosa. Ela é certificada por pessoas que comprovam o valor daquela joia. A preciosidade daquela pedra. A preciosidade daquele metal. Querido, você tem um manual. Você tem, na palavra de Deus, que diz do seu valor. A preciosidade com que você foi feito. A preciosidade da sua existência. Não tente procurar no mundo, na bebida, nas drogas. Não tente procurar no sexo, nos prazeres. E não tente procurar no pecado, o seu valor. O seu valor está escrito aqui, na palavra de Deus. É um valor eterno. É um valor que não diminui. Você é uma joia rara do Senhor. Você é uma joia rara. E você tem que se olhar assim, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5. Dos versos 1 a 5. Diz assim. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou um homem com um espírito imundo. Veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. E ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Está alguém aqui que não tem nenhum valor para a sociedade. Alguém que mora no cemitério. Alguém que anda nu. Alguém que a sociedade, para a sociedade serve como motivo de chacota. Motivo de escárnio. E talvez de medo para as crianças e para os adolescentes e para as famílias. Está alguém aqui que não tem nenhum valor para a sociedade. Não tem nenhum valor para as pessoas. Um verdadeiro padre da sociedade. Uma pessoa que vive no cemitério. Uma pessoa que anda nu pelas ruas. Que não corta o cabelo. Eu me lembro que em São Paulo, eu encontrei uma família. E esse senhor, ele era marcineiro. Ele era crente. E na casa dele, ele tinha um filho. E esse filho trabalhava, estudava. Ele era perfeito. Um dia, esse filho, de uma hora para a outra. Ele transtornou. Ele deixou de falar. Ele deixou de tomar banho. Ele deixou de cortar o cabelo. E ele foi virando um bicho. E eu fui ajudar a fazer o berço do Mateus nessa marcenaria. E ele vivia deitado ali, naquele chão daquela marcenaria. E chegava na hora da comida. A mãe colocava comida para ele. Como se põe a comida para um cachorro. Ele não falava. Ele não tomava banho. Ele não cortava o cabelo. Ele vivia como um bicho. E aquele pai, era um pai muito crente. Era uma pessoa. Era uma família muito especial. E quando eu me deparei com aquela situação. Eu falei, Deus, eu não aceito essa situação. Eu comecei a orar. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu não tinha a unção que eu tenho hoje. Mas eu cria no poder da oração. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar por ele. Eu fiquei inconformado com aquela situação. Ali está um ser humano. Ali está uma criatura de Deus. Ali está alguém que foi criado. E a imagem e a semelhança de Deus. E uma imagem e semelhança de Deus. Não dorme no chão de uma marcenaria. Não fica sem tomar banho. Sem cortar cabelo. Sem cortar unha. Não vive como um bicho. Não vive sem falar. E sem se comunicar com a sua família. Com a sua mãe. Com o seu pai. Com os seus irmãos. Era um jovem. Muito jovem. Bonito. Mas vivia como um bicho. Como um animal. E a família se acostumou a viver com ele assim. O tratava como a gente trata um cachorrinho. Que deixa um lugarzinho para ele ali. Que não se incomoda. E me incomodou muito. Porque quando eu cheguei lá para fazer a marcenaria. O pai dele falou com ele como se fala com um cachorro. Sai daqui. Sai daqui. Vai. E ele saiu correndo de uma escada. Subiu a escada e foi para o... Era um sobrado. Foi para a parte de cima do sobrado. O Senhor colocou no meu coração para orar por essa pessoa. Eu não impus as mãos sobre ele. Eu não tinha... Eu não era destemido a este ponto. Eu não tinha essa ousadia no Espírito Santo. Para essas questões. Para outras. Quando a gente ia orar e se manifestava. Eu orava. Mas no estado daquele eu nunca havia. Eu não sabia o que fazer. Então eu comecei a orar. Orar, orar, orar. Eu não disse aos pais deles que eu estava orando. Um dia nós chegamos lá. Ele estava de cabelo cortado. De unhas cortadas. Ele estava de roupa limpa. E ele estava na mesa comendo com a família, querido. Um dia. Um belo dia. Ele chega para a mãe e fala. Mãe, eu quero tomar banho. Me dá a sua roupa. Ele toma banho. Ele corta o cabelo. Ele corta as unhas. Ele... Desde que nós convivemos com ele. Ele não chegou à normalidade. Mas o Senhor tirou ele daquele estado animalesco que ele estava. Aquele estado onde ele vivia como se fosse um cachorro. E Deus começou uma obra. E eu creio que Deus é capaz de completar essa obra na vida dele. E ele voltar a ter uma vida completamente normal. Trabalhar. Constituir família. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Glória ao Senhor. E assim era esse homem aqui do sepulcro. Eles atravessam o mar. Vão para aquela região dos Jezarenos. E quando Jesus desembarca. Um homem com o Espírito Mundo. Veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. E ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes. Lhes haviam sido acorrentados os pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes. E quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte. Para dominá-lo. Noite e dia. Ele andava gritando. E cortando-se com pedras. Entre os sepulcros. E nas colinas. Mas no verso 15. Algo maravilhoso. Algo sobrenatural acontece. Este homem. Ele. Ele tem um encontro com Jesus. Ele tem. Se você continua lendo o texto. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus ordena que aqueles demônios. Era uma legião. Uma legião é um termo para mais de seis mil seres. Tinham mais de seis mil demônios. Neste homem. E ele então. Esses demônios. Eles são expulsos. Eles vão para uma manada de porcos. Esses porcos se precipitam. Nas águas. E no verso 15. Algo. Estarrecedor. Quando se aproximaram de Jesus. Viram ali o homem. Que fora possesso da legião. De demônios. Assentado. Vestido. E em perfeito juízo. E ficaram com medo. E ficaram com medo. Querido. Onde que eu quero chegar. Jesus. Ele. Ele estava. Do outro lado deste lago. Ele tinha tido um dia muito difícil. E ele insiste com os discípulos. Que ele quer atravessar o lago de Genezaré. E que ele quer ir até a região de Gadara. Jesus havia passado. Um dia muito cansativo. Ele tinha tido várias ministrações. Se você ler o contexto. Você vai ver que Jesus. Havia passado por. Uma situação muito. Muito traumática. Emocional. Muito difícil. E Jesus havia. Ele não havia dormido. Bem à noite. Ele dorme no barco. Mas ele resolve. Atravessar o mar da Galiléia. À noite. Algo que impulsiona Jesus. Atravessar aquele lago. Jesus quer chegar do outro lado. Do lago de Genezaré. Ele quer chegar a essa região de Gadara. E o que é que está movendo Jesus. Atravessar este lago. Por que que ele quer atravessar. E aonde eu quero chegar querido. É que Jesus. Depois de um dia de trabalho. Ele atravessa esse lago. À noite. Ele corre perigo. É uma daquelas ocasiões. Onde o barco é assolado. E os discípulos. Eles se desesperam. Diante de uma tempestade. Diante de ondas. Mas Jesus enfrenta o lago. Ele viaja à noite. Ele atravessa esse lago. Sabe para que? Apenas para ministrar a uma alma. A uma vida. Porque assim que Jesus termina de ministrar esse Gadareno. Que ele liberta o Gadareno. Que ele muda a vida do Gadareno. Jesus monta no barco. Ele sobe no barco. E ele volta para o outro lado. Do lago de Genezaré. Do mar da Galileia. Ele volta para o outro lado. Ou seja. Jesus. Ele tem um dia extenuante. Um dia de muitos milagres de ensino. À noite ele passa orando. Depois ele resolve sair de barco. Já à noite. Atravessar esse lago. Ele enfrenta a tempestade. Ele enfrenta o perigo. De navegar à noite. Para chegar cedinho. Do outro lado. Na região de Gadare. Para alcançar uma única pessoa. Isso me diz o que? O valor que Jesus dá em uma alma. Jesus atravessa todo um lago. Porque ele quer alcançar uma só alma. Ah, mas quando a gente lê João 3,16. A gente sabe que Jesus. Ele não atravessou apenas um lago. Jesus, ele deixou a sua glória. Ele deixou os céus. E ele veio a este mundo. Por mim e por você. Isso fala do valor que nós temos para Jesus. Como Jesus valoriza as pessoas. Ah, querido. Talvez você não foi valorizado. Por igrejas. Por sua família. Por seus pais. Pelo seu esposo. Pela sua esposa. Pelos seus filhos. Pelo seu chefe. Mas eu quero dizer. Que existe alguém que te valoriza. Até o seu último fio de cabelo. Existe alguém que dá valor em você. E um valor inestimável. E este alguém. É Jesus Cristo de Nazaré. Porque este alguém te ama. Leia comigo João 3,16. Porque Deus. Amou o mundo. Amou o mundo. Amou o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E ele enviou Jesus. Jesus amou o mundo. De tal maneira. Jesus me amou. De tal maneira. Que ele deixa a sua glória. Ele deixa o céu. E ele atravessa. Não o mar. Mas ele atravessa. Algo mais do que o mar. Para chegar. A este mundo. Se torna homem. Se torna pessoa. Para poder. Me resgatar. E te resgatar. Eu quero dizer uma coisa. Você tem um valor. Tão grande querido. Que se o mundo. Fosse composto. Apenas. De você. E você mesmo. Mesmo assim. Jesus viria. Para morrer na cruz. Só por você. Você não entendeu. Mesmo que o mundo. Fosse composto. Apenas por uma pessoa. E essa pessoa. Fosse você. Talvez você ache. Que você não tem valor. Mas eu quero dizer. Quando que Deus. Quando a Bíblia diz. Que Deus amou o mundo. Você pode dizer. Deus me amou. De tal maneira. Que Deus. Seu filho unigênito. Para que se eu nele crer. Eu não pereça. Mas eu tenho a vida eterna. Se existisse somente você. No mundo. Jesus. Ele atravessaria. Ele deixaria a glória. E ele viria. Morrer na cruz. Por você. Porque ele te ama. Ao atravessar o mar. Da Galileia. Para ir a região de Gadara. Alcançaram apenas uma alma. Jesus está dizendo. Eu valorizo. Uma pessoa. Eu valorizo. Uma vida. Eu dou valor em você. As pessoas podem não te valorizar. O quanto você tem valor. Mas eu te valorizo. Eu vou até a cruz. Para mostrar o valor que eu dou. Por você. Segundo lugar. Eu quero falar com você. O valor. Que o homem. Dá. Ou o valor que o homem não dá. A sua vida. E a sua alma. O valor que o homem não dá. O valor que Jesus deu. Ele morreu por nós. Ele deixa o céu. Ele vem para cá. Para dizer. Você tem um valor. Ele atravessa o mar. Para alcançar uma vida. Uma vida importante para Jesus. Agora eu quero falar o valor que nós não damos. A uma vida. O valor que eu e você não damos. A uma alma. O valor que nós não damos. A nossa própria alma. Diante da nossa própria vida. Querido. Ainda mesmo. Ainda nesse mesmo texto. Jesus faz uma obra extraordinária. Mas o que que os gadarenos fazem. Eles acabam de perder uma manada de porcos. Eles ficam assustados com Jesus. E eles começam a implorar. Que Jesus saia do meio deles. Eles começam a implorar que Jesus. Monte naquele barco. E atravesse de volta. De onde ele tinha vindo. Ah queridos. Não foi isso que os homens fizeram com Jesus. Jesus veio da glória. E ele veio a este mundo. E os homens penduraram Jesus numa cruz. Porque eles estavam dizendo. Jesus volte de onde você veio. Nós não te queremos aqui. Você transtorna a nossa vida. Você vira a nossa vida de cabeça para baixo. Querido. Eu quero dizer que nos dias de hoje. A gente vê Jesus. Transformando vidas. Através do face a face. A obra que Jesus faz. Tirando pessoas da bebida. Das drogas. Restaurando o casamento. Mas quantas famílias. Que são abençoadas. Que tem talvez um filho transformado. Um pai transformado. Que teve um face a face com Deus. Dizendo e sendo gadarenos. Para com Jesus. Jesus eu reconheço o milagre que o Senhor fez. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Mas o seu milagre me fez ter perdas financeiras. Seguir a ti Jesus vai me custar um preço muito alto. Eu reconheço. Você libertou o gadareno. Eu reconheço que esse endemoniado. Ele é outra pessoa. Ele é liberto. Ele é outra pessoa. Mas Jesus sai da minha casa. Jesus eu não quero você. Diferentemente de Zaqueu que nós ouvimos. Domingo passado. Que diz para Jesus. Entra na minha casa. Tem muita gente dizendo para Jesus. Jesus sai da minha casa. Sai da minha casa Jesus. Isso é muito duro pastor. Mas é verdade querido. Quando Jesus não é bem vindo em uma casa. O que a gente está dizendo para ele é sai da nossa casa. Quando você reconhece o poder de Jesus. Quando você reconhece que Jesus ele pode curar. Ele pode transformar. E você quer apenas que Jesus beneficie a sua família. Mas você não o recebe como Senhor. Como Salvador. Você não quer que ele coloque ordem na sua casa. Você está dizendo para ele. Jesus você não é bem vindo na minha casa. Eu não quero te seguir. Porque te seguir o preço é alto Jesus. Sabe? É estranho isso que você está fazendo Jesus. As pessoas vão comentar de mim. Lá no trabalho. Eu vou virar motivo de chacota. Então Jesus. Eu não quero você na minha vida. Eu não quero você no meu coração. Porque eu quero continuar na minha velha vida. Eu quero continuar cuidando de porcos. Eu estou mais preocupado com meus bens materiais. Eu estou mais preocupado com a minha vida emporcalhada. Do que em ver aquilo que o Senhor pode fazer em minha vida. Libertar-me. Transformar-me. Libertar um gadareno. Por isso Jesus. Saia daqui. Saia da minha cidade. Saia da minha família. Saia do meu coração. Eu não te quero Jesus. Talvez você não diga isso querido. Com as suas palavras. Mas quando você se envergonha de Jesus. Quando você não quer pagar o preço de seguir a Jesus. Quando você se escandaliza das coisas que Jesus faz. É isso que você está dizendo. Jesus eu não quero você aqui em Gadara. Sai do nosso meio. Ah Jesus eu não quero isso. É muito estranho. É muito esquisito Jesus. Mas o gadareno. Ele queria seguir Jesus. A gente está em um mundo. Muito preocupado querido. Com tantas coisas. As pessoas valorizam porcos. Mas não valorizam suas almas. As pessoas valorizam carros. Diplomas. As pessoas valorizam seus empregos. As pessoas valorizam dinheiro. Mas elas não valorizam a sua vida. A sua alma. E aqui eu quero usar a alma em dois sentidos. Alma como vida. E alma como essa parte. Não material. Que existe dentro de você. Que não vai para a sepultura com você. Que quando você morre. Essa parte. É uma parte que não morre. Ela é eterna. E ela vai ou para o céu. Ou ela vai para o inferno. E nós. Não queremos Jesus. Porque nós achamos que a nossa vida. É só isso. Só se constitui em cuidar de porcos. Só se constitui em emporcalhar. Eu me lembro de um grande pregador. Que disse que. Muitos de nós. Vivemos uma vida. Tão suja. Tão emporcalhada no pecado. Que. Nós somos como porcos. Que se eu colocasse aqui querido. Uma lavagem. E soltasse um porco ali. Ele não ia se preocupar com você. Ele não ia se preocupar comigo. Ele viria direto. Se ele tivesse com fome. Para essa lavagem. Ele iria enfucinhar nessa lavagem. Ele iria se melecar todo. Ele iria se lambuzar todo. Porque um porco. Ele não está preocupado. Com o que os outros estão pensando. Ele não pensa. Na sua reputação. Ele quer. É satisfazer. Os seus instintos. E eu quero dizer. Querido. Que nós vivemos. Uma geração. Que. Vive como porcos. Que querem apenas satisfazer. Os seus instintos sexuais. Querem apenas. Satisfazer. Os seus instintos. E as suas satisfações. Interiores. Elas não estão preocupadas. Com o que a sociedade diz. Com o que as pessoas dizem. Com o quanto que elas. Se lambuzem no pecado. Houve um tempo. Que as pessoas procuravam. Os locais escuros. Esses dias. A gente fez. Um trabalho lá na praça. Querido. Eu fiquei estarrecido. A gente estava lá. Chegando na praça. Para fazer um trabalho. Tinha um casalzinho. De namorados. Eu quero crer. Que não era. De nenhuma das igrejas. Nossas. Que estava lá. No maior dos amassos. E infelizmente. Mesmo eu sendo milpe. Eu não pude. Evitar. De ver. Ali em plena. Praça. A luz do dia. Duas pessoas. Namorando. Quero crer. Que eram namorados. Não eram apenas. Ficantes. Mas. Tive que desviar. O olhar. Porque. No momento que eu olho. É mão naquilo. E aquilo na mão. Eu só posso comparar. Essa geração. Que não. Se preocupa. De. 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 Extravasar. Os seus pecados. Na frente dos outros. Com uma geração. Emporcalhada. Porque. Se. Entrar um porco aqui. Ele não vai se preocupar com isso. Ele não vai se preocupar com isso. E se der. Se tiver no cio. Dois porcos. Eles. Eles vão ter relações aqui. Na nossa frente. Porque eles são animais. Embora nós tenhamos instintos animais. Nós somos animais racionais. E mais do que animais racionais. Nós somos seres espirituais. O animal não controla o seu instinto. Mas eu e você. Não somos apenas animais. Nós somos seres criados. A imagem e semelhança de Deus. E nós temos que dominar. Os nossos instintos. E não deixar. Os nossos instintos. Nos dominarem. Em nome do Senhor Jesus. Um dos instintos que nós temos. É de correr atrás de dinheiro. Bom. Mas deixa eu voltar a ilustração. Se esse porco. Que está se empurcalhando aqui. Na lavagem. Se ele fosse instantaneamente. Como num passe de mágica. Transformado em um homem. Como que você acha. Que ele se sentiria. Qual seria a reação desse porco. Ao ser transformado. Instantaneamente num homem. Com a boca na lavagem. Diante de pessoas limpas. Diante de pessoas perfumadas. Bem arrumadas. Ele vai levantar primeiro. Ele vai sentir asco. Por aquela comida azeda que tem lá. Porque nós não nos alimentamos de algo podre. De azedo. Nós queremos. Nós nos alimentamos. De coisas saudáveis. Que tem um sabor. Né. Nós primamos em comer coisas boas. Amém. A segunda coisa. É que essa pessoa iria ficar envergonhada. Depois de cuspir aquela lavagem. Ela iria olhar do lado e dizer. Meu Deus. O que é que eu estou fazendo. Comendo essa coisa nojenta. No meio de todas essas pessoas. Querido. A minha oração. É que o Senhor. Abre os olhos dessa geração. Para que ela veja. Que ela está vivendo como porcos. Em nome do Senhor Jesus. Como Jesus libertou o gadareno. E mostrou para ele. Que não era para ele andar nu. Não era para ele andar no meio dos sepulcros. Não era para viver se cortando. Não era para ele viver como um animal possuído. Mas o Senhor o liberta. E ao libertá-lo. Ele se apresenta limpo. Perfumado. Arrumado. E vestido. É isso que Deus e Jesus. Quer fazer nessa geração. Transformar uma geração em porcalhada. Ele veio para transformar uma geração em porcalhada. Em uma geração de filhos e filhas de Deus. Que refletem a glória do seu Criador. Em nome de Jesus. Eclesiastes 1, 2 e 3 diz. Que grande inutilidade. Diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho. Em que tanto se esforça debaixo do sol. O sábio Salomão está dizendo que essa geração. Além de em porcalhada. É uma geração que corre atrás do vento. É uma geração que corre atrás de vapor. Querido, eu quero dizer para você. Que você gasta a maior parte da sua vida. Segundo a Bíblia. Quando solta. Solta um pouquinho daquele vapor para nós aqui. Eu não sei quem controla aqui. Por gentileza. Solte um pouquinho para nós. Esse vapor aqui. Que é soltado. Aqui nesse lugar. Que é solto. É aquilo que você tem corrido atrás, querido. Esse vapor. Se você tentar pegar esse vapor. Pode soltar mais. Vai lá. Sem dó mesmo. Né? Você se levanta. É o seu carro. É o seu trabalho. É a sua casa. É o dinheiro. Você tem valorizado essas coisas. Mais do que Deus. Mais do que as pessoas. Mais do que a família. É muito tempo trabalhando. É muito tempo correndo atrás de estudos. De diplomas. É muito tempo correndo atrás de tantas coisas, querido. Que a Bíblia diz que não passa de vapor. Não passa de vapor. Você não vai conseguir pegar essas coisas. É correr atrás do vento. A vida não se consiste apenas disso. O que você tem de mais importante. Não é o seu dinheiro. Não é o seu carro. Não é o seu diploma. Não é a sua casa. Sabe por quê? Porque o dia que você morrer. Tudo vai ficar aqui. O dia que você morrer. O seu conhecimento morre com você. O dia que você morrer. A sua habilidade em qualquer área. Morre com você. O dia que você morrer. Querido. Os seus filhos vão detonar o que você tem. Ou no máximo vão conservar. Para que a geração seguinte. Detone tudo. Aquilo que você tem maior cuidado. Aquelas coisas que você tanto aprecia. As pessoas talvez não terão o mesmo cuidado. Você guardou por tantos anos. Talvez as pessoas que vão herdar isso aí. Vão jogar no lixo. Falaram por que guardou essa porcaria. Nós gastamos tanto tempo valorizando coisas que não tem valor. Eu não estou dizendo que você tem que parar tudo que você tem feito. Eu estou dizendo que você tem que rever a sua prioridade. O que é importante na vida. O que é importante na vida é a sua alma. Porque daqui 150 anos. Onde vai estar o seu carro? Daqui 150 anos mulheres. Vocês que gastam tanto tempo com as chapinhas nos seus cabelos. Onde vão estar os seus cabelos? Homens. Daqui 150 anos. Onde vai estar o seu carro? Que você gastou mais dinheiro pulindo esse carro. Rebaixando esse carro. Colocando som nesse carro. Fazendo não sei o que nesse carro. E não faz nada para os seus filhos. Para a sua esposa. Para a sua casa. Você valoriza mais o seu carro do que a sua esposa. E depois você quer ter uma performance boa da sua esposa. Quando na verdade você tem uma boa performance. É do seu carro. Porque é nele que você está investindo. Ele é confortável. Ele é cheiroso. Ele é bonito. Ele anda bem. Ele não fumaceia. Mas talvez você olha para a sua esposa e fala. Está fumaceando. Por quê? Porque você investiu mais no carro do que na sua esposa. E você, minha querida, que gasta tanto tempo na chapinha, alisando esse cabelo. Porque não gasta mais tempo com o seu marido. Agora, se você faz essa chapinha para receber ele do trabalho. Aí, aí é outra coisa. Aí é um investimento muito bom. Qual é o valor? Eu quero terminar indo para a última parte da mensagem. Dizendo qual é o valor que você dá à sua alma. Nos preocupamos com coisas efêmeras, passageiras. Mas o nosso maior bem, a gente não se preocupa. Há uma história de um homem que vendeu todos os seus bens. E ele comprou um diamante, porque ele viria da América do Norte para... Ele viria da Europa para a América do Norte. E ele pensou, como é que eu vou levar os meus valores? Dinheiro não vai valer lá. E ele disse, eu vou trocar toda a minha fortuna, minhas fazendas, minhas fábricas. Eu vou vender tudo e comprar uma espécie de um diamante. E aí, quando eu chegar lá na América, eu vou vender esse diamante. E eu vou recomeçar a minha vida. E ele está sentado na beira do navio ali. E não era aquele filme lá do Titanic. O navio não afundou. E também não tinha Rose lá. Era só ele. E ele, então, ele começa a brincar com esse diamante. Ele joga o diamante para cima e ele apara com a sua mão. Ele joga o diamante para cima e ele apara com a sua mão. E ele está brincando ali com aquele diamante. Lembre-se, uma grande fortuna. Uma fortuna incalculável está naquele diamante. Ele está brincando com ele. E, de repente, ele joga aquele diamante. Só que ele erra o lançamento. E ele é lançado um pouco mais distante. E ele tenta agarrar aquele diamante. Ele não consegue. E ele vê aquele diamante caindo no mar. Afundando e desaparecendo. Toda uma fortuna. De toda uma vida. Todo um sonho. Para um recomeço. Em um outro continente. Tudo afunda. Tudo vai embora. Uma questão de segundos. Porque ele foi displicente. Com aquilo que ele tinha de maior valor. Talvez você olhe e fale. Poxa, esse cara era maluco. Esse cara é doido. Esse cara é bobo. Bem feito. Que idiota. Desculpa. Eu não vou usar essa palavra para você. Se bem que nós, muitas vezes, merecemos essa palavra. Quando nós pegamos a nossa vida e dizemos. Ah, que legal. Olha, minha vida é um diamante. Minha vida é preciosa. A Bíblia fala aqui. Minha vida é preciosa. E a gente começa a brincar com a vida. Como se a vida fosse algo que não acaba. Como se a vida fosse algo que está aí para nós o tempo todo. E a gente está brincando. E o tempo vai passando. E a gente vai perdendo a vida. Vai jogando a vida fora. Até que o momento. A vida se escapa da nossa mão. E a gente jogou a vida fora. O que é que você tem de mais precioso? Não é o seu carro. Não é a sua casa. Não é o seu diploma. Não é nem mesmo a sua família. O que você tem de mais precioso. É a sua alma. E o que é que você tem feito com ela. É a sua alma. E o que é que você tem feito com ela. Mateus 16, 26 diz assim. O que é que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma. Ou que o homem dará em troca de sua alma. O que é que você pode dar em troca da sua alma? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma. E eu quero dizer agora da alma. Não apenas a sua vida aqui. Mas aquela parte material. Que é eterna. Que quando esta vida acaba. Ela continua. No céu ou no inferno. Você tem investido nessa alma. Você tem se preocupado com a salvação dessa alma. Você tem se preocupado com o futuro dessa alma. Talvez muitos de vocês. Têm se preocupado com a sua aposentadoria. Têm investido. Têm pensado em pagar plano de previdência privada. Você tem pensado no seu futuro. Pensado no seu futuro próximo. No seu casamento. Onde você vai morar. Na sua casa. Mas eu pergunto. Você tem pensado. Aonde a sua alma vai passar a eternidade. Você tem se preocupado com o seu carro. Você tem se preocupado com a faculdade que você vai. Você tem se preocupado com a casa que você vai morar. Como você vai viver depois da aposentadoria. Mas Jesus diz louco. Você tem se preocupado com tantas coisas. Mas com a coisa mais importante. Que é a sua alma. Você não tem se preocupado. Como o que o homem pode dar em troca da sua alma. Atos 2.40 diz com muitas outras palavras. Os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Como eu posso, pastor, demonstrar que eu valorizo a minha alma. Primeiro eu tenho que parar de brincar com ela. Eu quero pedir que a equipe de louvor suba aqui. Nós vamos cantar aquela música do Anderson Freire. Por gentileza, queridos. Venham. Venham à frente. Para você valorizar a sua alma, querido. Eu quero dar a você três passos. Você sabe, quando você fechar os olhos, para onde vai a sua alma? O que você tem de mais importante não são os seus cabelos. Ei, homem, você que é jovem, talvez um dia eles não estarão mais aí. Por isso, querido, seja esperto que nem eu. Aos 24 anos eu estava casado com essa linda mulher. Antes dos meus cabelos irem. Antes deles partirem. Tirei foto, registrei, topetão, fiz um penteado assim, está lá registrado. Mas, mesmo se no seu caso já foi, cada panela tem a sua tampa, querido. Né? Eu não sei, diz assim, é dos carecas que elas gostam mais. Eu não sei. Eu posso dizer da minha esposa, é de um careca que ela gosta mais. Falando sério agora, se hoje, você vai viver muitos anos ainda com a graça de Deus. Vai ter uma família abençoada. Vai conquistar muitas coisas. Em nome de Jesus, amém? Mas, suponhamos que hoje fosse o seu último dia de vida. Suponhamos que hoje fosse o dia que você iria partir para o outro lado. Bater as botas. Vestir o casaco de madeira. A pergunta que não quer calar é, para onde você iria? Para onde você iria? Você já parou para pensar nisso? Tem vida depois da morte, pastor? Tem. Mas também tem morte depois da morte. Tem vida eterna ou morte eterna? Para onde você vai? Céu ou inferno? Céu e inferno não é história da carochinha. É verdade, querido. E você pode duvidar. E talvez você pode arriscar a sua vida e viver a vida como se o inferno não existisse. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. E se o inferno existir? Você está fazendo uma roleta russa com a sua alma? Que vai passar e ter... Não, eu acho que não vai acertar. Eu vou atirar aqui e nada vai acontecer. Mas a pergunta é, e se o inferno existe? E se depois da morte você não cuidou da sua alma? Você cuidou do carro? Você cuidou da faculdade? Você cuidou do corpo? Tudo isso é coisas boas. Você malhou o corpo? Você cuidou do cabelo? Você cuidou de tudo o terreno? Mas você não cuidou do mais importante. Que é a sua alma. E aí você morre e vai com o cabelo chapadinho para o inferno. Mas o seu carro vai ficar aqui. Os seus bens vão ficar aqui. Céu ou inferno? Para onde a sua alma vai? Você tem cuidado da sua alma. Se você quer cuidar da sua alma, eu quero dizer para você, você não pode. Coisas preciosas a gente não fica segurando para nós. Se você tivesse um diamante, você colocaria num banco. Se você tivesse... Quando você ganha uma grande soma de dinheiro, você não deixa na sua casa, você investe. A sua alma é uma coisa muito preciosa para você cuidar. É por isso que Deus enviou Jesus. Porque Ele pode cuidar da sua alma. Ele pode tomar conta dela para você. Para que Jesus cuide da sua alma, você precisa tomar três passos. Primeiro, reconhecer que você é pecador. Segundo, crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E que Ele ressuscitou. Terceiro lugar, colocar sua alma nas mãos de Jesus. Recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei se você já fez isso. Mas se você nunca fez, eu convido você a fazer isso nessa noite. A palavra de Deus diz, não se vendem dois pardais por uma moedia. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus, se você ainda nunca entregou a sua vida a Jesus, Ele quer que nessa noite você confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Que você diga, eu confesso Jesus, eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Diante das pessoas, eu quero dizer, eu preciso de Jesus. E eu entrego a minha vida a Jesus. E eu quero orar por você, se você quer tomar essa decisão. Talvez você já entregou a vida a Jesus e você tem valorizado mais as coisas, mais bens materiais do que a sua vida com Jesus, do que a sua alma com Jesus. E eu também faço um convite para você rever isso, em nome do Senhor Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e você não tenha se valorizado. E você viu que Deus te dá valor. Eu convido você a vir à frente também. Sentir que você é amado, amada pelo nosso Deus. Enquanto cantamos, vem à frente. Entregando a sua vida a Jesus. Reafirmando o compromisso que você já teve com Jesus. Dizendo, eu valorizo Deus. Eu não quero ser como um porco. Eu não quero valorizar coisas materiais. Eu quero valorizar Jesus na minha vida. Jesus é a coisa mais importante. Porque eu sou importante para Jesus. E eu quero que Jesus seja importante para mim também. Deus te abençoe. 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 Obrigado.